Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou fazer pra vocês um vídeo de perguntas e respostas. Bom, gente, acho que faz muito tempo, muito tempo mesmo que me pedem vídeos de perguntas e respostas, mas eu nunca achei que eu tinha perguntas suficientes pra responder num vídeo, assim, nem perguntas importantes, suficientes. E recentemente eu percebi que tava acontecendo o contrário, que eu tava com muita pergunta, assim, que era muito longa, digamos, pra eu responder pelos comentários, que eu sempre respondo, e que seria melhor se eu tivesse um jeito mais direto de falar com vocês, então eu pensei, por que não fazer um vídeo de perguntas e respostas, não é mesmo? Então eu vou aproveitar que hoje tá um diazinho frio, já peguei meu chazinho aqui também, então se vocês estiverem com paciência, peguem um chá, um café, uma comida. Tá muito bom, fiz um chá meio vermelho, nem sei do que que é, não sei que é bom. É com especiarias. E senta que lá vem a história, porque agora eu vou responder tudo o que vocês estão me perguntando. Aliás, eu vou tentar responder em um vídeo, não sei se vai dar, porque tem bastante perguntas, e são perguntas longas, como eu disse, de responder. Então vamos começar. Ai, gente, inclusive eu tô aqui sentada na cama, com o meu pijama de unicórnio, até pra gente perceber que essa é uma coisa bem informal, tá? Bom, gente, eu resolvi assim, que como uma introdução pra algumas das perguntas que tá aqui, eu vou responder a pergunta que mais me perguntam, mas assim, não tenho aqui a pessoa específica que perguntou, porque como eu disse, é uma pergunta que muita gente pergunta, que é o que eu faço, tipo, se esse é meu único trabalho, YouTube e tal. Então eu resolvi contar a história toda pra vocês, desde o começo. Então, eu sou jornalista, eu me formei em jornalismo, eu fiz faculdade em São Paulo, e eu fiz pós-graduação em gerenciamento de marketing, e fiz vários cursos de moda. Fiz curso de história da moda, coleção da moda e tal, porque eu fiz jornalismo pra ser jornalista de moda, porque eu sempre quis fazer moda, eu amo, mas como eu sempre gostei de escrever e de falar sobre mais do que fazer, eu resolvi fazer jornalismo. E assim, eu com 20 e poucos anos, sei lá, 20 anos, achava que eu ia ser editora da Vogue, entendeu? Era mais que eu fazia faculdade em São Paulo, eu falava, ah, super fácil, vou mandar meu currículo, serei chamada, serei tipo Miranda Priestley, sabe? E aí eu vi que a vida não é bem assim. Então, quando eu tava em São Paulo, eu trabalhei em site de moda e tal, só que eu acabei voltando pra Rio Preto porque, que é o seguinte, eu vou contar a história toda, né? Como eu disse, eu tô contando a história mesmo, a história da minha vida. Quando eu me formei, um amigo meu que trabalhava com... Como fala? Tipo, não é cinema. Tipo, ele trabalhava com gravação, ele gravava. É, não sei. Cinematografia? Acho que é algo do tipo. Tipo, me chamou pra fazer um programa com ele no Canadá. Tipo, programa pro YouTube, sabe? Desses de viagem. Que, na verdade, a ideia era muito legal e, na verdade, é meu sonho e seria meu sonho até hoje. Que a gente ia apresentar um... A gente ia com uma agência de turismo, que é uma coisa que hoje em dia fazem muito, mas na época não faziam. Eu me formei, gente, faz... Seis, sete anos. Aí a gente ia com uma agência de turismo e... Ia fazer, tipo, programinha, sabe? Nas cidades, no Canadá e tal. E mostrando as coisas que tinha pra fazer e como que era o intercâmbio e tal. Cheguei a gravar o piloto. E assim, segundo ele, tava muito certo. Ele me falou, não, tipo, tá certo, vai rolar. E aí eu resolvi voltar pro Rio Preto, porque eu me formei na metade do ano, em agosto. Aí eu falei, gente, eu vou ficar aqui. Até que a gente iria no ano seguinte, em janeiro. Eu falei, eu vou ficar aqui todos esses meses pagando aluguel. Que não era barato o meu aluguel. Eu morava no Janópolis, então quem mora em São Paulo, imagina que não era um aluguel barato. E, tipo, é muito mais difícil fazer todas as coisas em São Paulo do que, teoricamente, em Rio Preto. Eu digo, assim, coisas de documentos, tipo, ir ao poupa-tempo, ir na agência, não sei o quê. Isso é muito mais fácil fazer em cidade pequena, que é tudo perto. E tudo mais rápido do que em São Paulo. Enfim, falei, vou voltar pro Rio Preto, fico esses meses organizando as coisas lá, e em janeiro vou viajar. Mas, gente, as pessoas fizeram uma pergunta tão simples, eu tô complicando tanto. Mas tudo bem, eu gosto de contar a história. Aí eu voltei pra cá, tipo, em novembro ele me falou que não ia mais rolar a viagem. Meio que sem explicações, assim, porque, tipo, no tempo todo ele me falou que era super certeiro, que já tava fechado. aquele que fez a mediação com a agência, eu nem fiquei sabendo, porque a agência acho que era de Londrina, nem era daqui de Rio Preto. Enfim. E aí, como era final do ano, e a gente tinha uma loja, aqui em Rio Preto, minha família tinha uma confecção, falei, ah, vou ficar aqui em dezembro, janeiro e tal, vou ajudar a arrumar as coisas, porque em dezembro sempre tem que contratar extra, né? Então, falei, vou ficar aqui trabalhando, tipo, esse mês, depois eu vejo o que eu faço. E aí eu fiquei, tipo, três anos trabalhando na loja. E aí a gente enviava pro Brasil todo e tal, tinha uma parte que era separada de roupa de proteção pra motociclista, então a gente vendia pro Brasil inteiro, e eu ficava nessa parte, assim, de cuidar e dar expedição dos produtos, ia no correio e tal, enfim. Não amava. Tipo, não tinha nada a ver com o que eu gostava, assim, da parte de moda, sabe? Aí eu até cheguei a procurar emprego, assim, na minha área, mandei currículo e tal, fui até na TV Tem, que aqui de Rio Preto é afiliada da TV Globo, que aí, tipo, meu tio conheceu um cara que trabalhava lá, falou pra eu ir lá conhecer e tal, aí, tipo, levei meu currículo, levei várias matérias maravilhosas que eu tinha escrito. Modéstia à parte, eu escrevia muito bem, tá? Hoje em dia eu nem acho, assim, eu nem escrevo mais, pra falar a verdade, mas eu escrevia muito bem. E... Tipo, enfim, o cara mal falou comigo, mandou uma assistente me mostrar como que era, foi meio que assim, tipo, ai, fazer um favor mesmo? Me mostrou a... onde que gravava o estúdio e tal, aí ele falou assim, ah, então, é porque eu nem tenho vaga e se eu tivesse, eu colocaria alguma estagiária minha. Ah, tá bom, então. Saúde, obrigada, né? Enfim, é muito difícil fazer as coisas aqui no interior. Eu cheguei a trabalhar pra uma revista também um tempo, fiz uns frilas, até hoje eu faço também frila pra revistas, sempre que me chamam, então eu já fiz pra várias revistas e fiz, assim, um tempo pra essa revista daqui de Rio Preto, mas é muito diferente, as coisas são feitas no interior de forma muito diferente. Talvez até nem tanto, né? Não cheguei, assim, a trabalhar numa grande revista do Brasil pra saber, mas, enfim, também achei meio complicado. tipo, é dinheiro, sabe? Dinheiro, 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 total comercial. Claro, tem que ser comercial, mas era muito comercial. Tipo, ah, você não gostou desse negócio, fazer produção de moda e tal, você achou que não tem nada a ver o negócio, mas a dona da loja quer que você põe, você tem que pôr, entendeu? Então, também me decepcionei muito com isso, aliás, eu acho que eu me decepcionei muito com a minha formação, assim, com o que eu achava que eu sei, com o que realmente é, sabe? Enfim, aí a editora da serviça me chamou pra escrever no blog dela, que ela não mexia, não tocava e tal, e eu comecei a escrever pro blog. E aí, meio que foi a época, assim, do boom das blogueiras, sabe? E aqui em Rio Preto não tinha tantas, então, foi uma época muito boa. Tipo, eu comecei a fazer bastante evento, e as lojas chamavam as blogueiras e pagavam, tipo, e tinham, recebia uma grana legal, eu fazia assessoria também pra outras, é, empresas que eram afiliadas a empresa de marketing, que eu fazia os frilas, então eu fazia muito frila, e aí no fim, eu comecei a ganhar mais, fazendo essas coisas do que na loja que eu trabalhava, da minha família, e meu tio falou, tipo, ah, então, querida, você não quer escolher? E como eu tava bem nessa parte de blog, e tal, eu acabei saindo da loja, e fiquei só fazendo isso. Aí veio a crise, 2015, então, aquelas, né, tipo, é uma história longa, eu falei. E aí começou a ter um milhão de blogueiras, enfim, mas aí eu, essa é a explicação, por que que eu comecei a mexer com blog. E aí, depois eu fui passando e tal, e aí eu percebi que eu gostava muito de gravar, sempre gostei, assim, na época da faculdade, eu apresentava o jornal da faculdade e tal, sempre gostei muito de TV. Então eu achei que o YouTube era um jeito legal, até porque eu percebia muito isso, que às vezes eu tava escrevendo pro blog, e eu percebi que tinha uma coisa assim, que se eu mostrasse, ia ficar muito mais legal, sabe, do que escrever. Então, por isso eu comecei a mexer com YouTube, e cá estou até hoje. Então, o que eu faço hoje é meio que uma mistura de YouTube, com frilas, não era retrasada, eu tava fazendo teatro musical, quem me acompanha desde antes lembra disso, então eu fiz muito evento também, tipo, cantando, dançando, ou seja, assim, o que eu faço? Eu sou um frila na vida. Tipo, pediu pra fazer, eu faço, agora eu faço docinho pra vender também. Então, é isso, sigo me virando. E aí eu fiz toda essa introdução, mas, ah, acho que vocês queriam saber, né gente, porque sempre me perguntam disso, então agora vocês já sabem tudo. Aí agora eu vou responder uma pergunta relativa a isso que me perguntaram. E essa pergunta é da Beleza Beauty. Ela perguntou assim, Bárbara, uma curiosidade. Quando você fotografa para as lojas, você ganha as roupas ou são só emprestadas? E eu respondi até pra ela no comentário, mas isso é uma coisa que muita gente pergunta, então eu vou responder pra todos vocês. E na verdade isso depende de muito, muito, muito mesmo. Tipo, eu já fiz parceria de todos os tipos, sabe? Desde, tipo, que você pega a roupa emprestada, e eles te pagam em dinheiro, você devolve as roupas, até permuta, que aí você escolhe as roupas e fica com as roupas, e já fiz, tipo, de eu tirar foto com umas roupas, escolher umas pra tirar foto, depois escolher roupas na loja, sabe? Então, é tudo uma questão de conversar, sabe? Eu não aceito, tipo, só permuta, porque, gente, ninguém vive de permuta, né? Não tem como eu pagar minhas contas com uma brusinha. Infelizmente. Mas, tipo, se eu amar a loja, tipo, uma coisa assim que, nossa, eu já ia gastar com isso, eu aceito total, numa boa. Tipo, a Riachuelo era permuta, eu tinha um cartão que eles, colocavam o valor todo mês, e era um valor bom, assim. Então, e aí eu escolhi o que eu queria lá, sabe? Aí eu tirava foto com os looks e tal, então, realmente eram as roupas minhas, assim, que eu tenho, vocês podem ver. Mas, muitas vezes, eu faço só produção pra loja, tipo, elas me mandam as peças que elas querem fotografar, eu fotografo, eu faço toda a produção, tipo, o look completo, tiro as fotos, e aí devolvo, e às vezes eu, aí, tipo, às vezes não, eu sempre mando as fotos pra eles, edito e tal, e aí às vezes eu posto no meu Instagram, mais como divulgação, às vezes se for uma coisa que é look do dia, eu posto como look do dia, então, assim, eu nunca finjo uma coisa que não é, sabe? Aí outra pergunta é da Maria Cissa, que ela falou assim, linda, amei o vídeo, você não pensa em morar sozinha? Até porque você já está perto dos 30 anos. E aí eu não entendi, assim, muito bem a relação do perto dos 30 anos com morar sozinha, então, eu já morei sozinha, quando eu fiz faculdade em São Paulo, e assim, gostava, mas eu posso dizer muito bem, assim, pra vocês, quais são as vantagens e desvantagens de morar sozinha. Tem muita coisa, que eu gostava, assim, eu amava morar em São Paulo, só não tenho o que falar, tipo, se eu tivesse a oportunidade de voltar pra lá, eu voltaria, assim, em dois tempos, mas, eu tenho prós e contras de morar sozinha, e eu gosto muito de morar aqui na minha casa, gente, tipo, eu moro aqui desde criança, e eu amo minha casa, e tem vantagens, morar na sua casa, com a sua família. E sei lá, eu não entendi, sabe, tipo, eu digo assim, muito bem essa parte, até porque você está perto dos 30 anos, aí quem está perto dos 30 anos, não pode mais morar com alguém, tem que morar sozinha. Tipo, gente, vou ser muito sincera, pra eu ter a qualidade de vida que eu tenho aqui, morando com os meus pais, eu não teria tão cedo, sabe, tipo, é muito caro morar sozinha. Eu teria que morar, sei lá, numa kitnet, assim, não, nada contra kitnet, mas, provavelmente eu ia morar num lugar que seria menor do que o meu quarto. E não teria qualidade de vida, sabe, tipo, eu moro num condomínio super bom, fechado, com tudo que eu quiser, ter aqui, ter academia, atenção de festa, ter um espaço enorme pra eu caminhar, correr, tipo, eu amo muito morar aqui, de verdade. Eu acho que o que eu mais sentia falta quando eu morava em São Paulo era da minha casa, sabe, não era da cidade, era da minha casa. Se eu pudesse teletransportar a minha casa pra lá, seria a vida perfeita. E, sei lá, eu não vejo a menor vontade de... Eu não vejo. Eu não vejo a menor necessidade de morar sozinha, só por uma questão de idade, sabe, é muito pelo contrário. Eu acho que... Eu nem tenho mais vontade de morar sozinha, por isso que eu acho que, realmente, eu só vou sair da casa dos meus pais quando eu casar. E é o que acontece normalmente, assim. As minhas amigas, pelo menos... Todas as minhas amigas que hoje não moram com os pais é porque moram com o marido. Só tem uma amiga que mora sozinha, sozinha, que saiu da casa dos pais, mas porque, assim, tipo, os pais já eram separados, ela já não sentia bem na casa dela, digamos, não por causa dos pais serem separados, mas, tipo, cada um foi viver sua vida, sabe, um tem uma mulher, outro tem um marido. Então... Ela já tinha vontade, tipo assim, não se dava tão bem, tinha vontade de morar sozinha. Mas, no mais, assim, todas as minhas amigas só saíram da casa dos pais quando foram casar. E eu ainda não tô casada, então... Tamo aqui. E eu acho que a idade não tem nada a ver, gente. Se eu estiver, tipo, feliz morando com os meus pais até os 50 anos, eu vou ficar. Sinto muito, se acostumem. Eu acho que, assim, tem que ter um motivo, sabe, pra você morar fora, por exemplo, quando eu... Pra você morar fora, não. Pra você morar sozinha. Como, por exemplo, quando eu fui fazer faculdade fora. Aí eu tinha um motivo pra morar fora. pra morar sozinha. Tô falando tudo errado. Mas aqui, em Rio Preto, não faz sentido. Eu ia morar em outro lugar só pra gastar mais e ficar sozinha e ter muito mais trabalho. Só pra namorar com os meus pais, sendo que eu me dou super bem com os meus pais, com a minha família. Tipo, gosto. Não tem porquê. E agora, uma pergunta sobre cabelo, que me perguntou muito. Então, eu vou ler essa, mas, assim, meio que vai valer pra todo mundo. Que foi a Renatinha... Renatinhas86 que mandou no Instagram. Oi, Bárbara. Estou pensando, sinceramente, em pintar meu cabelo de vermelho. Será que você me diz... Tá meio estranho o jeito que tá escrito, mas eu vou ler o jeito que eu entendi. Será que você me diz quantas tintas você usa por mês? E os tipos de shampoo? E se tem... Tem que ser alguma específica pro vermelho? Ruivo. E você usa alguma coisa pra manter a cor? Tá. Primeiro. Quantas tintas eu uso por mês? Não, peraí. Primeiro eu quero fazer uma abertura pra isso. Que, gente, é muito específico, tá? Falar de cabelo. De qualquer cor, e principalmente de ruivo. É muito específico. Cada cabelo é um cabelo. Cada cor do seu cabelo é uma cor. Então, vai ser diferente. Por isso que eu me ferrei tanto quando eu tava pintando os negócios lá com a caixinha, que eu olhava o negócio e falava, Ai, parece com a que eu tô, eu vou pôr. E, gente, cada cor fica de um jeito na cor do seu cabelo, na cor da sua base. Então, aqui que eu tava embaixo, que tava descolorido, ficou uma cor. A cor que tava em cima ficou outra. Então, calma. Não é tão simples assim responder esse tipo de pergunta. Então, eu vou responder, mas... queria lembrar que é sempre muito importante consultar um cabeleireiro. E eu acho que, principalmente, se você estiver pensando em pintar o cabelo de vermelho para a primeira vez, eu indico muito, muito, muito que você vá no cabeleireiro. Porque eu sempre fiz no cabeleireiro, algumas vezes eu fiz em casa, mas, no geral, principalmente mudanças, sempre foi em salão, gente. Tipo, é muito importante alguém que entenda. E eu, claramente, não entendo. Agora eu tô entendendo um pouco mais, porque, assim, eu caguei o suficiente pra entender. mas eu não recomendo fazer isso em casa. Agora, quantas tintas eu uso por mês? Depende da tinta. Porque tem umas caixinhas que vêm bastante, então eu uso uma só. Tem umas que eu uso, que eu tô usando agora, que é a Max Tom. Eu acho que ela vem menos, não sei porquê, então eu compro sempre duas. E aí depende, eu costumo fazer minha raiz a cada três semanas. Então, assim, é praticamente um mês, mas não chega a ser um mês. E tipo de shampoo, eu não tô usando shampoo específico pra cabelo colorido, mas eu quero voltar a usar, porque eu usava e meu cabelo era muito mais bonito. E ele desbotava bem menos. Aí agora que ele tá desbotando muito, que é uma coisa que tá me incomodando, eu quero voltar a usar shampoo pra cabelo colorido, porque eu acho que desbota menos. Inclusive, eu estou pesquisando alguns. E se tem que ser algum específico pro vermelho também, acho que não, mas se for pra cabelo colorido, é melhor. E pra manter a cor, eu acho que no começo eu usava muito tonalizante, eu acho que é uma boa. Porque mesmo quando eu fazia no salão, só que eu sou loira, né? Vocês sabem. Então no começo o cabelo demorou muito pra pegar a cor. Então eu fazia no salão, sei lá, uma vez por mês, mas ali duas semanas meu cabelo já tava loiro. Então eu comprei, eu tinha o Garota Veneno, né? Que era um grandão. E eu usei até o final. Tipo, acho que ajudou muito a pigmentar a cor e a espaçar um pouco mais as colorações. O Be Russet também, da Leeds Care, gostei muito. E agora eu tô usando a máscara da Amandie, mas assim, é muito recente. Eu usei ela uma vez só, mas eu gostei. E eu vi gente falando que não tinha gostado. Então, eu vou testar mais pra falar melhor pra vocês. Mas, por enquanto eu gostei. Mas eu acho que é muito bom você comprar um tonalizante. Na verdade, não um tonalizante. Eu não usei tonalizante. É tipo, máscara com cor, sabe? Máscara e tonalizante. Mas eu sei que tem aqueles tonalizantes também da Secamura e tal, que é super famoso. Eu nunca usei, mas o pessoal indica bastante. Então, eu acho que você vai ter que escolher que tom você quer, como que você vai ficar ruiva, porque não dá pra ficar ruiva do dia pra noite. Ainda mais se você tiver cabelo escuro e você não quiser descolorir, que eu aconselho. Então, não tem fórmula. Você vai ter que ir sentindo o drama, que não tem como. Bom, gente, é isso. Por enquanto, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta assim, importante. Assim, nesse momento. Então, se vocês tiverem mais perguntas, deixem aí nos comentários, que eu sempre respondo e se for muito longo, eu respondo no próximo vídeo. Tava bom. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder nada. Beijos e até o próximo. Tchau.